Boa noite a todos, agora a gente vai começar mais uma aula aí, então por favor, vamos ocultar a vista, vamos, 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 chama aí, 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 a gente não pode perder tempo, tempo aqui hoje é muito precioso, é isso, filho? Muito obrigado a todos que foram lá na festa do Zezão ontem, tava show de bola, muito obrigado a todos que também foram, que apareceram, né, lá na nossa festinha, com os alunos, lá no Paideira, lá em Santa Ana, que foi isso tudo, muito bom. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.